Olá criativos e criativas! Tudo bom? Você já ouviu falar em vetor, em imagem vetorizada, esse tipo de coisa? Sabe o que é isso? Meu objetivo nesse vídeo é explicar pra vocês o que é vetor e como ele difere, por exemplo, das camadas de pixel que a gente viu na aula anterior, beleza? Eu sou a Maiane Designer, sem enrolação, bora pro Photoshop que é lá que eu vou explicar isso. Primeira coisa que eu devo falar pra vocês é que o Photoshop não é o melhor software pra gente mexer com vetor. Embora ele permita que faça isso, existem softwares melhores da Adobe, o Illustrator é somente, é pra você mexer com vetor e pra você pirar no teu vetor, beleza? Então é importante você saber isso, que caso você queira ir mais pra área de ilustração, pra desenho vetorial ou algo assim, eu recomendo que você mexa mais no Illustrator, beleza? Então pra gente mostrar esse exemplo, olha só, quando eu expliquei as camadas de pixel, Ctrl-Shift-Alt-N pra criar aqui uma nova camada, estamos novamente com o nosso esquilo boladão aberto, e aqui, ó, quando eu expliquei a camada de pixel, eu peguei o pincel, e é como se eu fosse, ó, quando eu dou um monte de zoom, é como se eu fosse, ó, pintando cada um daqueles quadradinhos com o meu pincel, né? Claro que com um pincel maior ele vai pintar uma área maior, mas é como se eu fosse pintando cada um daqueles quadradinhos pra criar a minha camada. Porém, quando a gente trabalha com vetores, isso é um pouco diferente. O que acontece? Imagina que eu fosse desenhar uma forma, ó, selecionei a ferramenta de retângulo, depois a gente vai ver em detalhes todas as ferramentas, não fiquem tristes, não se preocupem. Selecionei a ferramenta de retângulo, vou desenhar um retângulo. Quando a gente desenha um retângulo, não é como se a gente fosse pintando cada um dos pontinhos, né? A gente simplesmente desenha uma forma, o mesmo é válido se eu for, por exemplo, lá, desenhei um círculo, ou sei lá, até uma reta, desenhei uma reta, não é como se eu fosse pintando cada um dos pontinhos. Então, essa é uma das principais formas que diferem o desenho vetorial do desenho de pixel, a forma de fazer. Claro que vetor não é somente você fazer um quadrado, fazer um círculo, você pode fazer formas mais complexas. Por exemplo, selecionei aqui, ó, a ferramenta de Pentool com o P, e com ela selecionada, Ctrl-Shift-Alt-N só pra criar uma nova camada, é possível fazer, por exemplo, ah, eu quero fazer o contorno do nosso esquilo, eu posso ir desenhando aqui, ó, cliquei, mexi, fui fazendo curvas, posso fazer retos, eu segurei o Shift pra fazer retos, posso fazer curvas, então dá pra fazer desenhos mais complexos? Dá. Porém, com o nível de complexidade do nosso esquilo boladão aqui embaixo, se você conseguir esse nível de detalhe, na boa, você é um gênio da Pentool, um gênio do desenho vetorial, você tem que ir pro Guinness, é tipo isso, né? Mas, assim, tem vantagens desse uso da imagem vetorial? Claro que tem, e são muitos, porque o que que acontece é que como essa imagem, ela não é formada de pixels, como, por exemplo, no nosso esquilo boladão, eu posso, por exemplo, ah, eu diminuir esse círculo aqui, ó, diminuir ele muitão aqui, ó, tá só um pontinho. Se eu aumentar ele novamente, segurando o Shift pra manter a proporção, eu posso aumentar do tamanho que eu quiser, que ele não vai perder os detalhes. O mesmo que eu dê zoom aqui, ó, apertei Ctrl-H pra tirar a borda, a visualização da bordinha ali só, ele não perdeu detalhes. Então, isso é algo muito importante. As camadas de vetor, você pode aumentar ela pro tamanho que você quiser. Por exemplo, quando você faz uma marca pra um cliente, você vai fazer em vetor. Porque se o cliente quiser aumentar essa marca, quiser, sei lá, fazer um outdoor só com a marca dele gigantesco, ele vai poder fazer sem perder detalhes. Então, as camadas de vetor, elas têm também muitas vantagens. Por exemplo, ah, eu queria fazer um quadradinho, um molde pro nosso esquilo. Eu vou apertar aqui U pra selecionar a ferramenta de forma. Segurei aqui em cima da ferramenta pra aparecer esse minuzinho. Segurei a ferramenta de retângulo. E eu posso aqui, ó, segurei Shift, né, pra fazer um quadradinho, enfim. E uma coisa bacana, ó, duas coisas, na verdade. Primeiro, ó, na camada, ele já mostra aqui, ó, esse quadradinho assim. Tá indicando que é uma camadinha de vetor, no caso de uma forma de vetor. Se fosse que eu apentou, Ctrl-Shift-Alt-N, apertei P. Se eu criasse aqui, ó, uma nova forma, ele também mostraria esse mesmo símbolo. Quer dizer que é uma camada de vetor. E quando eu clico nessa camada, lembra que eu comentei com vocês sobre a importância de ter esse painel de propriedades aberto aqui do lado? Se o teu não estiver aberto, vem no Window, Properties, e seleciona ele pra ele abrir. Aqui, ó, já tem várias opções. Por exemplo, eu posso simplesmente arrastar essa bolinha que já tem aqui, ó, na própria imagem. E ele já vai deixar mais curvo ou menos curvo a minha forma. Se eu mexer por aqui, ó, nessas forminhas arredondadas, vai dar na mesma. Eu posso simplesmente arrastar aqui, ou se tiver com o númerozinho selecionado, se eu apertar o Ctrl, eu posso também arrastar aqui em cima do próprio número. Ou eu posso digitar aqui o número que eu quiser, sei lá, eu quero deixar com 20 pixels, que é um pouquinho arredondado, eu posso. Aqui ele tem umas opções, por exemplo, caso tenha borda, se eu quero que a borda fique pra dentro, fique pra fora e assim por diante, eu posso aqui adicionar uma borda, ó, cliquei no Stroke. Ou sei lá, quero colocar uma borda vermelha, eu posso simplesmente colocar aqui a minha borda vermelha. Então ele dá várias opções e coisas que vocês podem fazer com essas imagens. Então é sempre importante ter também esse painel de propriedades aberto, beleza? Então pra essa aula, a dica foi essa. Espero que você tenha curtido, que tenha aprendido um pouquinho melhor sobre o que são os vetores, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E lembrando que na nossa descrição tem três links bem importantes. O primeiro deles pro nosso site, onde tem todas as listas com a aula, pra você poder ir pra cada aula, pra baixar o material de apoio. Se você quiser baixar essa imagem aqui, vou deixar o link na descrição também pra você poder ver o que eu fiz em cima dela. O segundo link é pra playlist no YouTube, pra quem prefere acompanhar pelo YouTube. E o terceiro link é pro apoia.mayane.com.br que você pode apoiar esse curso da forma que você quiser, com quanto você quiser. Se você não puder pagar também, só de compartilhar e curtir já me ajuda muito, beleza? Muito obrigada, gente!